como é que é pessoal aqui flowbeats258 então estou aqui para vos dar uma dica vos dar um truque muito fixe de como fazer instrumentais mais profissionais aqui no FL Studio pelo menos é a dica que me serviu muito me ajudou muito né quando eu ainda fazia instrumentais com base nas minhas próprias ideias então ainda queria evoluir e tal e eu descobri essa ideia assistindo vídeos e tal então eu quero passar para vós essa ideia esse truque a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é pegar aqui a instrumental olha já música pode ser uma instrumental mas eu prefiro levar uma música uma música já conhecida já marquei aqui bandido eu escolhi esse gênero rap porque eu não faço muito trap então eu escolhi trap para a própria para poder vos mostrar né como a cena ajuda mesmo quem não conhece sabe aí que a maioria das vezes eu produzo o Kizomba eu já tenho vida aqui foi bandido então vamos lá vamos clicar duas vezes aqui no 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 track e vamos clicar no botão de opções vamos lá vamos aqui em detecte tempo vamos marcar qualquer uma desses botões aqui vamos vamos detectar o bpm da da música né vamos lá e está precisar aqui e aí e é então depois disso a que é que nós vamos fazer opa e depois disso nós vamos vamos ver aqui e ver se tem algum espaço aí no bit temos um espaço aqui temos que cortar esse espaço e para cortar e vamos nesse e quando é que essa pistola linha aí e vamos em alto e viemos aqui e e formamos então vamos clicar aqui no botão contrário de opções ele damos vamos puxar aqui e para detectar se o bpm está realmente correto vamos afinar aqui o instrumental já está afinada e vamos clicar no micrônomo vamos clicar no micrônomo e aí não sei se o nome é micrônomo talvez estou a falhar não sei a vida mas vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tocar o bit vamos escutar as batidas aí do tempo bom agora vamos lá vamos lá a parte de adicionar as batidas né vamos adicionar vamos criar batidas vão de acordo com este bit só que a ideia não é fazer remake é fazer um novo bit espero que entendam isso desde agora espero que entendam que a ideia é para fazer um novo bit não remake então vamos lá vamos ver eu já organizei as batidas aqui para não me deixar que o vídeo esteja longo eu ainda procuro dos kits aqui vamos desativar este tipo e vamos lá começar a organizar as batidas vamos lá usar piano rolls piano roll Beijando elas em frente ao inimigo Beijando elas em frente ao inimigo Prometeu meu nesse tempo de conflito Onde eu paro tudo vira VIP Tira essa fita minha Beijando elas em frente ao inimigo Beijando elas em frente ao inimigo Prometeu meu nesse tempo de conflito Onde eu paro tudo Está tudo bem Onde eu paro tudo Eu não sei Beijando ela Eu tenho um... Eu tenho um, eu tenho um negócio que se dediciona aqui E não tenho um negócio que se dediciona não tenho muito de dicionário as vossas próprias cenas lembra-se que isso é um beat novo não é um remake né nós estamos a nos basear nesse um um não Percebi um erro aqui no piano roll, esqueci de aumentar esses volumes aqui Acho que alguém que já trabalha aqui no e-francidio percebeu esse erro Vou deixar aqui, então vamos lá adicionar um hat, vamos adicionar um hat agora, eu tenho um hat aqui, isto aqui, isto aqui Vamos lá clicar aqui, não, não é aqui, vamos clicar aqui E vamos fazer isso para criar um efeito de que alguém está a tocar hats de verdade, é um efeito mais profissional, dá um ar mais profissional aos hats Vamos lá, vamos lá tocar agora Agora vamos clonar Vamos clonar aqui, vamos clonar em control, vamos clonar o botão selecionar, vamos marcar essa nota, vamos clonar em algo e vamos antes disso, precisamos definir aqui Então aqui, então vamos lá Já aumento da minha mira aqui Assim Vamos lá Assim Ontem aqui, ó, mudaram o meu dedo Posição, tá lento Isso aqui pra não ter ganho A razão de risco da hora Aqui no Hit fagum muito mandar ele pra Là e um, um mixar né E um imagine que essa atualidade aqui Sou flegi Vamos lá Before eu fiz isso, nós até lento T Als... Eu falei que ele vaiła Eu queroόter Vou gravar aqui para não deixar o vídeo muito cumprido já havia feito a melodia e o bass aqui então deixa eu adicionar a melodia para a melodia aqui e deixa o ctrl B para ele ai vamos tocar um outro vídeo ensina essas dicas de melodias né e já cliquei o bass aqui está o bass aqui está o bass eu vou colocar a melodia aqui Então, vamos lá, vamos lá Então, vamos lá Vamos ver que eu já tinha uns percursores aqui que eu apliquei Puxei um pouco de bit também, alguns percursores Deixa eu voltar aqui Este e este Estes dois percursores aqui deixa eu deixar ele aqui por favor por favor não se esqueça de se inscrever no canal e se estiver a assistir o vídeo no Facebook por favor não se esqueça de seguir a minha página flowbeats258 porque lá eu vou trazer muitas novidades vou passar a postar vídeos diariamente de tutoriais aqui então deixa o seu like o seu comentário diga que tipo de conteúdo que tu queres que eu traga que tipo de dificuldade que tu tens aqui no FL Studio para que eu possa ajudar né e é isso no final deste tutorial eu vou deixar a experimental vou deixar essas o o projeto dessa eu vou deixar a experimental a tocar já completa onde já tive aí as minhas modificações vão ficar trabalhando o projeto vou deixar a tocar aí no final do vídeo né e quem estiver interessado no projeto se mandar uma mensagem aí no PVT vamos falar de negócios né eu vou passar o projeto só que já digo desde já é que a não 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 permito que qualquer pessoa que tenha a o projeto dessa experimental leve a experimental e venda para um cantor ou para o usuário né porque não haverá direitos de 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 venda a menos que que seja para alterar o projeto é simplesmente para isso para a prática então venderei simplesmente para aplicar tal para só poder ir praticar ver como eu fiz essas coisas aí poder modificar e por jeito que ele quer né mas não permite que a pessoa venda da mesma forma que eu produzi aqui porque já aconteceu um caso de eu fazer um tutorial e a pessoa depois levou a instrumental copiou né copiou a instrumental da minha tutorial e vendeu para alguém e isso foi um pouco sei lá me desapontou de certa forma então muito obrigado por muito obrigado por assistir em um vídeo por favor não se esqueçam de deixar o like no vídeo porque eu preciso imensamente da vossa contribuição aqui na comunidade então muito obrigado até o próximo vídeo adeus e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.